Música O Salgueiro é campeão pernambucano de 2020 O Salgueiro é campeão pernambucano de 2020 O Bruce vai tentar no cruzamento Boa jogada, olha o que ele fez, o cruzamento Boa jogada, olha o que ele fez, o cruzamento Boa jogada, olha o que ele fez, o cruzamento Boa jogada, olha o que ele fez, o cruzamento Boa jogada, olha o que ele fez, o cruzamento Boa jogada, olha o que ele fez, o cruzamento Boa jogada, olha o que ele fez, o cruzamento Boa jogada, olha o que ele fez, o cruzamento Tchau. Tchau.